De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver, experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma, não perca a fé Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando Um sorriso pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Hayá